Grandes pedras, arte, recreação, lazer e ecologia unidos em um só espaço, que recebe pessoas diariamente. Um encontro perfeito da arte com a natureza, local predileto das crianças e ideal para tirar um tempinho de lazer, seja ler um livro ou até uma reunião entre os amigos. Esse é o espaço recreativo Gaia Amiga. Estava degradado, estava sendo depósito de lixo e aí nós começamos, nós tínhamos uma associação que estava sem espaço e aí pedimos a autorização para a prefeitura, porque esse terreno é depósito da prefeitura e estamos aqui. A princípio a gente pensou em limpar um espaço para as crianças aqui do bairro brincar, só que depois as coisas foram acontecendo, então nós já temos hoje uma estrutura mínima para receber as escolas e agendamento durante a semana de grupos. No final de semana a gente já tem as famílias que vêm aqui fazer piquenique, roda de amigos, prática de vôlei. Agora a gente tem recentemente a academia, a do bairro Planalto, que foi instalada aqui, está sendo usada pelos vizinhos. Todos os voluntários e doações são bem-vindos, como a família do senhor Zenildo, que gosta do espaço e do contato da natureza, que resolveu doar a construção de uma gruta. Andando por aqui eu tive uma ideia, falei, vou tentar fazer um chafariz na pedra natural. E aí deu certo, falei com a professora, aí a gente está manuseando a obra para ver se dá certo. Mas eu creio que vai ficar bom e isso aqui é muito bom para nós. A gente sempre vem no final de semana, isso aqui é muito bom, natureza, coisinha. Eu achei uma ideia muito excelente isso aqui, esse parque para a população de Rolim de Moura, principalmente. Apoio às crianças, ajuda às crianças, ajuda a comunidade do bairro que precisa, do incentivo. Isso aqui é muito bom. E Deus, quando eu vim visitar aqui, eu tive essa ideia de dar um apoio. E esse é um projeto que eu peguei desde o ano passado e agora estou executando ele. Se Deus quiser vai ficar pronto. Agora nós estamos numa campanha para ganharmos tintas, porque nós conseguimos uma mão de obra de apenados, que vão reformar os nossos brinquedos. Então eles vão vir lixar, pintar, mas aí a gente tem que entrar com material. Nós estamos precisando de tinta óleo, se alguém quiser nos doar, tinta sintética, tinta de esmalte, pode trazer aqui o que a gente está precisando ou comunicar que a gente vai buscar. Nós temos um grupo de estagiários da história que está fazendo estágio aqui, e eles vão montar um pequeno acervo de peças antigas. Então nós já temos moinho de café, máquina de moer carne, plantadeira, umas coisas assim que para as crianças são antigas, que é do nosso tempo, mas para as crianças são muito antigas. Então nós estamos precisando de telefone de disco daqueles que discavam, máquina de datilografia, quem tiver, máquina de foto, máquina fotográfica das antigas. Se alguém tiver alguma dessas peças, pode entrar em contato que nós estamos precisando. Então nós estamos precisando de telefone daqueles que nós estamos precisando.